Música Bem-vindo à ESPA FACIC. Já deu uma volta por toda a feira. O que é que achou? Bom, aquilo que tem sido esta feira ao longo dos anos, não é a primeira vez que a visito. Já no passado tive a ocasião de constatar que é uma feira que tem um poder de atração muito grande sobre toda a região. Vem todos os anos trazendo mais gente e mais expositores, o que é bom também, diversificando, portanto, a base daquilo que pode ser uma boa amostra da vitalidade do Conselho e do contributo que novas indústrias e novos negócios podem significar aqui para a região centro e em particular para Cantanhete. E eu como valorizo muito, sobretudo os executivos municipais, as câmaras, os municípios, que cuidam bem do seu território, que cuidam de trazer competitividade para a sua gente, para os seus territórios. Achei extraordinário que me tivessem renovado o convite para aqui poder dar este testemunho também e elogiar o trabalho que é feito, porque quando se chega ao tempo da feira, é um tempo em que se mostra o trabalho todo que já está feito durante todo o ano. Muito obrigada e é sempre muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado.